Oi gente, mais um vídeo no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, o nosso tema de hoje é Uma pessoa está louca de saudade de você Vou revelar pra você quem é, através das iniciais da letra do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa, ok? Vamos descobrir tudinho, vamos descobrir o que tipo de saudade que essa pessoa está de você Pessoal, compartilha esse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like Para que você receba notificação toda vez que um vídeo novo estiver no ar, ok? Quero lembrar vocês também da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Nosso whatsapp está na tela do vídeo A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h de segunda a sábado, ok? Vamos descobrir quem é essa pessoa, pessoal? Opção número 1 é o cristal da cor rosa Opção número 2 é o cristal da cor azul Opção número 3 é o cristal da cor vermelha Faça a sua escolha, mentaliza a pessoa que você acredita que pode ser E vamos ver quem é essa pessoa que está louca ou louco de saudade de você, tá? Vou começar com o cristal da cor rosa Para você que fez a sua escolha aqui, pela opção número 1 A energia da mesa, eu não falei, vou falar agora A energia da mesa hoje é de uma entidade, de um guia, de um ser que eu amo muito, tá? Que é a ciganinha É uma entidade maravilhosa, tá? Quem gosta da ciganinha, coloca aí nos comentários Coloque 3 vezes a palavra 3 vezes o número 7 e a palavra ativar Ativa a energia da ciganinha na sua vida Opção número 1 é o cristal da cor rosa Uma pessoa está louca ou louco de saudade por você E eu vou revelar quem é essa pessoa, o que essa pessoa deseja Iniciamos aqui com o 5 de espadas 5 de espadas revela pra gente que é uma pessoa que tem medo de te perder, tá? Esse ser humano tem medo de te perder Essa pessoa sente a sua falta Essa pessoa hoje vibra uma energia de lutar por você Essa pessoa está bolando algum tipo de estratégia Para uma possível reaproximação de você Independente se você já teve relacionamento sério ou não com essa pessoa Essa pessoa quer uma reaproximação É uma pessoa que tem desejos por você Vai te fazer o convite pra sair Essa pessoa quer te trazer boas notícias E esse ser humano acredita que Fazendo o convite pra vocês saírem Você vai aceitar de cara, tá? Essa pessoa vai se declarar pra você de uma certa forma Essa pessoa aqui, movida pelo desejo Vai te convidar pra sair Vai te convidar Para que vocês possam ter bons momentos juntos Pra quem está totalmente separado dessa pessoa Essa pessoa pensa assim Em te mandar algum tipo de mensagem Aonde vai te fazer o convite Nem que seja pra esclarecer O que aconteceu na vida de vocês Quatro de ouros Quatro de ouros fala que essa pessoa Ainda tem muito apego por você Independente da história de vocês É uma pessoa que tem apego por você E vejo esse apego sendo forte o suficiente Pra fazer essa pessoa se mexer Nos próximos dias, tá? Então você que está vendo esse vídeo Terá algum tipo de novidade Em relação a esse ser humano Nos próximos dias, tá? Fato é que esse ser humano Está pensando em você de uma forma boa Está pensando em você com vontade de estar com você E isso aqui Que é o mais legal que vem aqui Sendo revelado Através da energia da ciganinha E o baralho cigano está respondendo pra você A opção número três É a opção número três Desculpa Três de ouros Três de ouros fala De superação Muitos de vocês vão superar Algum tipo de problema De obstáculo que tiveram com esse ser humano Muitos de vocês até mesmo Uma separação Aqui fala que vai ser superado E a estabilidade vai reinar entre vocês, tá? Três de ouros é uma carta Que revela que você vai ter sucesso Você vai ter aí Momentos de iniciar alguma coisa Muitos de vocês vão iniciar um relacionamento Ou vão dar início a uma reconciliação Claro, se você quiser Então isso vai ser feito, tá? E falo pra você Sua vida vai ter uma Movimentação favorável Pra você retomar O caminho da sua vida amorosa De uma forma mais De uma forma mais fácil De uma forma com mais êxito, tá? Eu vejo aqui Você tendo realizações Que vão sim te deixar bem feliz Nos próximos dias, tá? Se prepara Cinco de copas Cinco de copas Fala que essa pessoa Hoje Essa pessoa que você Que vai ser revelado pra você aqui Esse ser humano Vai te trazer Algum tipo de notícias Pra você que sabe Que essa pessoa Está no poder Essa pessoa vai se separar Ou já até mesmo Se separou Essa pessoa Vem demonstrando arrependimento E te pedindo desculpa Por alguma situação Que possa ter cometido A você Mas aqui O mais legal É que essa pessoa Realmente Se arrependeu O 6 de paus Fala que vai haver Movimentação Com rapidez Para que você Atinga o seu sucesso Atinga essa estabilidade Que está sendo falada Muitos de vocês Vão ter Seu relacionamento Renovado Seja com a pessoa Que você quiser O 6 de paus Fala que as coisas Estão no caminho certo Pra você receber Boas notícias Pra você ter alegrias Então A espiritualidade Fala pra você Que é questão de tempo Para que você Possa vivenciar A felicidade Que você tanto quer Seus caminhos Estão abertos Pra receber esse amor E pra finalizar Temos um As de ouros O as de ouros Fala de novas oportunidades Que você vai ter De realizar Os seus desejos Ou seja Inícios de relacionamento E reinícios Manifestação de amor Nos seus caminhos Nos próximos dias Aqui fala o seguinte Fala que a sua vida Vai passar por um grande equilíbrio Na área amorosa Pra você que está Com a pessoa Pra você que está No relacionamento Seu relacionamento Vai entrar num momento De êxito Num momento de paz Num momento de equilíbrio Tá E realmente Essa pessoa Que você está É uma pessoa Que sente sim Saudades de você Pensa em você Mesmo estando com você Quando você Mesmo vocês estando Juntos no relacionamento Essa pessoa Pensa muito em você A ponto de ficar Querendo estar com você Naquele momento E pra você Que está separado Ou separada Haverá essa reconciliação Porque essa pessoa Pensa demais em você Chega a ter Um excesso de energia Por isso que Muitas vezes Você pensa nesse ser humano Então vamos descobrir agora Através das letras As iniciais Do nome Sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Que está louco Ou louca De saudade Por você De você Tá Você que escolheu O cristal da cor rosa Vamos ver aqui Vou tirar as iniciais Mesmo que as iniciais Não batam Com a pessoa Que você acha Que é Não quer dizer Que a tiragem Não seja pra você Apenas são Muitas energias Tá gente Vou cortar aqui Vamos ver A primeira inicial Da letra Do nome Sobrenome Ou do apelido Da pessoa Que está louco Ou louca Por você De saudade A pessoa Que tem essa saudade louca Letra H Letra N A letra B Quarta letra A letra W A quinta letra Pessoal É a letra K Vou tirar mais uma A sexta letra É a letra P Do nome Sobrenome Ou apelido Dessa pessoa Que está Louco Ou louca De saudade De você Que está Nesse vídeo Compartilhe Nesse vídeo Se inscreva Nosso canal Deixa O seu like Que é muito importante Coloque Três vezes Um Nússete E a palavra Ativar Ative a energia Da espiritualidade Na sua vida Peça A ciganinha Tudo aquilo Que você quer Que a ciganinha Traz Traz Na linha do oriente Tá bom pessoal Bom E pra quem quer Uma energia Que é uma tiragem Só com a sua energia Nosso whatsapp Está na tela do vídeo Tem uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso whatsapp Está na tela do vídeo Como eu já falei A resposta é Puro whatsapp Ligação de áudio Ligação de vídeo Mensagens de áudio Mensagens de áudio Mensagens de vídeo Tá Vamos agora Para o cristal Da cor azul Essa pessoa Está louca De saudade Ou louco De saudade De você Vou revelar A letra do nome Do sobrenome Do apelido Dessa pessoa A primeira carta É o nosso Valete de ouro Quatro de espadas Oito de paus Três de paus Dois de paus Seis de paus E o as de paus Pessoal Essa pessoa Que está com saudade De você É uma pessoa Mais jovem Que você Na idade Ou até mesmo No pensamento A pessoa pode Até ser mais velha Que você Ou mais velha Só que A mentalidade É a mente Dessa pessoa É uma mente De uma pessoa Mais jovem É um espírito jovem Por isso Por isso que Muitas vezes Essa pessoa Agiu de infantilidade Ou age Com infantilidade Age Meio sem pensar Também Mas é uma pessoa Boa Uma pessoa Legal E uma pessoa Que vai te trazer Alegria De uma certa forma Posso falar E vai querer Te encontrar Essa pessoa Vai querer Te ver Por que? Essa pessoa Hoje Está sentindo Uma falta Muito grande De você Por isso A saudade É tão grande Por isso A gente entende Que esse ser humano Tem sentimentos Por você E aumentaram A medida Que vocês Se acostaram Ou aumentaram A medida Que vocês Brigavam Com a gente Daqui a pouco Eu falo Para quem está Junto Mas o importante A ser dito Aqui Que essa pessoa Vai colocar Algum tipo De plano Em prática Para poder Dar andamento De chegar Até você Porque essa pessoa Quer sim Te ver Quer sim Estar com você Pelo menos Uma vez Essa pessoa Quer te falar Alguma coisa O 4 de espadas Fala Que essa pessoa Por muito tempo Não quis saber De você Ou não estava Querendo falar Com você Só que Ou achava Que você Não estava Querendo falar Com ela Ou com ele Com isso Essa pessoa Sofreu Também Por mais Que parecesse Que essa pessoa Estava bem Ela não estava Nem ele Então essa pessoa Também sofreu E quer se Comunicar com você Comunicação Essa que vem Com o objetivo De consertar O que estava Errado Tá Falo pra você O seguinte Carta 8 de paus Essa pessoa Vem disposta Vem disposta a mudar Vem querendo Ganhar Sua confiança Aqui a movimentação É rápida Não vai demorar Pra isso acontecer Tá gente Aqui Nessa opção Número 2 A movimentação Vai ser bem rápida Essa pessoa Vai sim Se mexer Com rapidez Porque acredita Que pode Conseguir O que ele Ou ela deseja Que é você Provavelmente Essa pessoa Está distante De você Pode ser Geograficamente Pode ser Morar em outro país Em outro estado Em outro bairro Não importa Isso não vai ser Empecilho Para que essa pessoa Te procure E tente se acertar Com você Três de paus Três de paus Fala que o desejo Que essa pessoa Tem é muito grande A saudade também Por isso vai haver Essa comunicação Com rapidez Pra muitos de vocês Os pensamentos Dessa pessoa Estão em você Nesse momento Que você está vendo Esse vídeo Tá gente Muitos de vocês É Vão sentir Energia da pessoa Quando estiver vendo Esse vídeo Essa pessoa Acredita que a hora É a melhor possível Pra sentar e conversar Pra poder colher Bons frutos A pessoa Entende que se Te procurar Neste momento Vai ser uma coisa Boa pra ele Uma coisa Boa pra ela Tá Te procurar Pra poder resolver Essa situação Essa pessoa Está Hoje Com a energia De muita confiança Que vai ter O objetivo dele Alcançar O dela Dois de paus Dois de paus É uma outra Carta que fala De possibilidades Fala de equilíbrio Fala de solidez Ou seja Se a pessoa Vem disposta Ou disposta A demonstrar Pra você Que pode fazer As coisas Diferentes Pode sentir Corresponder Da forma Que você queria E por isso Eu falo Que a maioria Das pessoas Que estão vendo Esse vídeo Vão ter Acertos Com essa pessoa Tudo indica Que vocês Vão se acertar Aí E Pra quem Quer amizade Vai ter Essa amizade Pra quem Quer relacionamento Vai ter Relacionamento Fato é Que vai ter Movimentação Algum tipo De relacionamento Você vai ter Com essa pessoa Tá Ah eu não quero Se você não quer Não perde nem seu tempo Escrever No comentário Estou falando Logicamente Pra quem quer Né Tem pessoas Aí Que parece Que não tem Noção Mas dando Continuidade Seis de ouros Seis de ouros Eu posso Falar pra você Essa pessoa Não vai mais Promover Um relacionamento Desigual Que você Isso faz Parte de uma Das mudanças Que ele Ou ela Quer fazer Essa pessoa Não quer mais Um relacionamento Desigual Por isso Essa pessoa Vai demonstrar Que está Diferente Vai tentar Ganhar Essa confiança Pra poder Retribuir O amor O sentimento O carinho Que você Vier dar A ele Ou a ela As de paus As de paus É uma carta Que fala De relacionamento Fala de início De relacionamento Ou até mesmo De uma reconciliação Aqui Muito desejo Sexual envolvido Você também Quer essa pessoa Ainda E vem E vem Essa realização A manifestação Desse acerto De vocês Está sendo Feita Através De pensamentos Positivos Muitos De vocês Que estão Querendo Essa reconciliação Você vai Alcançar Seu objetivo Pelo simples Fato De você Estar sendo Positivo Positivo Mesma Coisa Quem está Querendo Um novo Amor Essa pessoa Pode ser O seu Novo Amor Muitos De vocês Também Não teve Relacionamento Com essa Pessoa Você estava Conhecendo Não chegou Nem a ter Um relacionamento Sério Mas Outro Afastamento E agora Essa pessoa Está com Saudade De você Está querendo Te ver Está querendo Investir Em você Para você Que está No relacionamento Com essa Pessoa Mas as Coisas Não estão Tão Boas Essa pessoa Aqui já Tem a Consciência Que tem Que melhorar Vai se Esforçar Para isso Para fazer As coisas Diferentes Porque não Está disposto A te perder Não está Disposto A ter A oportunidade De continuar Com você Ou até Mesmo De estar Com você De uma Forma Mais séria Vamos Descobrir Agora As iniciais Do nome Do sobrenome Ou do Apelido Dessa Pessoa Coloque Aí Pessoal Três Vezes O número Sete E a Palavra Ativar Ative A energia Da ciganinha Na sua Vida Vamos revelar Aqui as iniciais Do nome Sobrenome Ou do apelido Lembrando Caso não combine Não saia a letra Do nome Da pessoa Não quer dizer Que a tiragem Não seja Para você Porque são Porque são muitas Pessoas Não tem como Combinar Com todo Mundo Vamos ver As iniciais Da pessoa Primeira letra A letra I Opa Segunda letra Saiu a letra A E a terceira Saiu a letra S Só a vogal Quarta letra A letra S Quinta letra A letra C Sexta letra A letra R Essas são as iniciais Do nome Do sobrenome Ou do apelido Da pessoa Que está louco Ou louca De saudade Por você De você Pessoal Você também pode assistir A outra opção O cristal vermelho Participe da nossa promoção Onde eu Cigano Igor Respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso whatsapp Está sempre Na tela do vídeo A resposta é dada No mesmo dia De nove horas De oito horas De segunda A sábado Ok pessoal Resposta a essa Via gravação De áudio Ou gravação De vídeo Pelo whatsapp Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Também Principalmente Na área Amorosa Bom Um homem Um homem Ou uma mulher Está louca De saudade De você Vou revelar Para você A letra dos nomes A letra do nome Sobre o nome Ou do apelido Vem comigo Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal E deixe seu like Com isso Você ajuda O crescimento Do canal E logo logo Começa As nossas lives Aqui Tá Vamos lá Pessoal Primeira Primeira cartinha É o nove de paus O nove de paus Ainda que Essa pessoa Aqui Precisou perder Para poder valorizar Então esse ser humano Aqui vai sim Vai sim Aproveitar a oportunidade Para estar com você Falo para você Essa pessoa Finalizou algum relacionamento Ou vai finalizar algum relacionamento E vem te procurando Vem te mandando mensagem Vem te fazendo convite Vem querendo estar com você Essa pessoa Nos últimos dias Tem pensado bastante em você Por isso que você Pegou muitas peças Só que a ciganinha Vem falando para você Que a sua vida Agora Na área amorosa Vai ter resoluções E pede para que você Firme seus pensamentos Com positividade Para que você possa Ficar atrativo Para que chegue até você O que está sendo falado Falo para você aqui Dois de ouros Dois de ouros É uma carta de possibilidade É uma carta que fala De buscas e equilíbrio Esse ser humano Que está com saudade de você Que está louco de saudade Ou louca de saudade Vem buscando equilíbrio Vem buscando Vem buscando Ter você novamente De uma forma Que ele sempre Desejou Ou até mesmo Quando teve Não deu valor E agora Essa pessoa Quer corrigir isso Fato é Que terminamos Com dez de copas Que é uma carta Que fala De final feliz Do amor Então A espiritualidade Está dizendo Para você Claramente Que a sua vida amorosa Vai ter essa estabilidade Você vai ter a família Que você quer Ou você vai Recuperar a sua família Equilíbrios Na área amorosa Chegarão até você Quem acredita Coloque aí Nos comentários Eu creio Eu acredito Falo mais Para você Que estava Conhecendo Uma pessoa Você que não Chegou A ter um relacionamento Com essa pessoa Essa pessoa Naquele momento Não quis Se arrependeu E agora Está cheio De saudade Vontade De estar com você Vontade De deixar acontecer O que você queria Que era conhecer melhor Essa pessoa Aqui fala De movimentações Favoráveis Para vocês Se relacionarem Para se conhecerem Muitos de vocês Vão ter amizade colorida Para quem Não entende Por que Essa pessoa Se afastou Você que estava Conhecendo alguém Porque essa pessoa Não estava totalmente Solteiro Ou solteira Agora Essa pessoa Se reaproxima Após finalizar Alguma coisa Com alguém E vem te fazendo Convite Para sair E do nada Essa pessoa Vai aparecer Nos seus caminhos Essa pessoa Que você estava Conhecendo Ok pessoal E vai ser Muito bom Para você Vocês viverão Momentos felizes Você e a pessoinha Que você estava Conhecendo Vem estabilidade E provavelmente Vem relacionamento Para vocês aí Que estavam aí Conhecendo uma pessoa Que do nada Se afastou Do nada Deu uma sumidinha Fala-nos agora Para você Que está No relacionamento Bom Seu relacionamento É um relacionamento Que a trancos E a barrancos Está durando Tá Falo para você Vai vir um momento Agora Onde Seu relacionamento Vai passar Por possibilidades De mais equilíbrio Possibilidade De vocês se acertarem Possibilidade Das desconfianças Acabarem Muita gente Que está No relacionamento Acredita Que possa estar Sendo Traído Ou traída Isso vai cair Por terra Em vez de você Conseguindo se acertar Acertar-se com a pessoa Que você está Parando as brigas E vocês conseguindo Ter uma estabilidade Em vez de vocês Saindo mais Em vez de vocês Entrando numa Sintonia mais real Tá E isso vai te trazer Estabilidade Vai trazer A felicidade Que você merece Tá Para Continuar a vida De casal Dois de ouro Fala de estabilidade Fala aí De fazer as coisas Diferentes Essa pessoa Vai querer fazer As coisas diferentes Vai aproveitar A oportunidade Que você está dando Até mesmo Os casais Que moram juntos E não estão se falando Vocês vão voltar A se falar mais Vai voltar A ter um equilíbrio Melhor No relacionamento De vocês Tá Aqui Essa ideia de copas Trazendo paz Felicidade Prosperidade No amor Para vocês Que estão juntos Tá Vocês que são um casal Mas as coisas Não andam bem Nem se falam direito Agora sim Chegou o momento De vocês Terem esse equilíbrio Terem o discernimento De se acertar Vou revelar Para você As iniciais Do nome Da pessoa Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Que está louca De saudade Ou louco De saudade Por você Não esquece De se inscrever No canal E deixar o seu like Hein pessoal Coloque aí Três vezes O número sete E a palavra Ativar Ative a energia Da ciganinha Na sua vida Ciganinha É maravilhosa Vou revelar Para você A letra Do nome Sobrenome Do apelido Dessa pessoa Que está louca Louco Por você Vamos descobrir Vamos lá A primeira letra Dessa pessoa É a letra J A segunda letra Eu sou o Cigano Igor Eu sou o Cigano Eu sou o Cigano